Mato Grosso do Sul Um estado feito de muitas raças Um povo que plantou suas sementes neste chão E viu brotar uma gente morena Mato Grosso do Sul Terra criança Pele de sol Olhos de sangue Em seu horizonte A promessa de um amanhã dourado De um futuro melhor Para os nossos filhos Meu nome é Ricardo Baixa E sou candidato a governador de Mato Grosso do Sul Eu nasci nessa terra Conheço a força e o valor do meu povo E é por esse povo que eu estou lutando Todo o meu trabalho no governo do estado Vai ter um só objetivo Melhorar a vida da nossa gente Durante essa campanha Vou mostrar a vocês que isso tudo é possível Somos um estado rico Com muito potencial para crescer E tenho certeza de que com trabalho E competência Vamos fazer de Mato Grosso do Sul Um estado mais desenvolvido E mais justo Com oportunidades de trabalho Com oportunidades de trabalho E de uma vida melhor para todos Ricardo Baixa Nasceu em Campo Grande E cresceu nesta casa da rua 15 de novembro Primeiro filho de seu Agostinho E de dona Nair Ele professor e comerciante Ela mãe dedicada e muito carinhosa O gosto pela política Ricardo herdou de seu Agostinho Uma liderança da UDM Mas ele seguiu seu próprio caminho Formado engenheiro Ricardo volta a Campo Grande Onde se casa com sua eterna namorada E forma sua família Ele é uma pessoa que sempre procura As convergências Inclusive com os filhos Ele me conta que quando eu era novinha Minha mãe e meu pai tinham que Fazer eu dormir andando de carro E cantando aquela música Se essa rua, se essa rua fosse minha E aí eles tinham que conversar no tom da música Porque se eles não conversassem no tom da música Eu acordava Então eles tinham que parar o carro Na frente da garagem E minha mãe Ô Ricardo, ô Ricardo Ela dormiu E meu pai E meu pai falava Ô Ju, se vê se o olho tá fechado É um pai que eu me orgulho dele Na vida pública Ricardo sempre se destacou Foi do MDB Num tempo em que era perigoso ser de oposição Foi relator da Constituinte Estadual E líder do PSDB na Assembleia Foi presidente da Inersul Secretário de Obras e de Finanças Equilibrou as contas do Estado E pôs em dia o pagamento dos funcionários Agora Ricardo é o candidato da renovação O homem que vai desenvolver Mato Grosso do Sul E criar as oportunidades de trabalho A que a nossa gente tem direito Eu acho que ele é um homem Que vai dar conta De governar De colocar o Estado pra frente Quando eu olho pro meu passado Tenho a impressão de que tudo o que eu fiz Tudo o que eu vivi Foi uma preparação para este momento Um momento de enfrentar mais um desafio na minha vida Quero ser o melhor governador que esta terra já teve E vou ser O meu partido, o PSDB É o mesmo partido do presidente Fernando Henrique Foi o PSDB que acabou com a inflação Agora vamos acabar com o desemprego Eu já tenho soluções para esse problema Soluções que estão no meu programa de governo E uma coisa eu já posso garantir No meu governo Quem quiser trabalhar, vai trabalhar Ricardo Baixa, governador Humberto Teixeira, vice 1977 Nasce um novo Estado Mato Grosso do Sul Hoje, 21 anos depois, a maturidade Mas ainda há muito a ser feito Mais emprego, mais saúde, mais educação E esse é o nosso compromisso Parabéns Mato Grosso do Sul Seu futuro está apenas começando Ricardo Baixa, governador Nossa terra vai brilhar Mato Grosso do Sul é jovem E tem tudo para se tornar um grande Estado Com economia forte, com progresso E com uma vida melhor para toda a nossa gente Para isso precisamos trazer investimentos para o nosso Estado Trazer empresas para gerar empregos aqui E isso já está acontecendo Na semana passada, o Correio do Estado publicou esta boa notícia Nove indústrias investem dez milhões de reais em nosso Estado Criando centenas de empregos Fico muito feliz, fico orgulhoso Por ter colaborado decisivamente para que isso ocorresse Como secretário de finanças do Estado Criei os incentivos que estão atraindo estas e muitas outras empresas Para o Mato Grosso do Sul Como governador, vou fazer muito mais O desemprego será uma página virada na nossa história Além de trazer empresas de fora Vamos criar também as nossas próprias oportunidades de trabalho Temos em nosso programa de governo um projeto chamado Oficina de Negócios Através dele, o governo vai emprestar dinheiro Para quem quiser montar o seu próprio negócio Seja uma loja, seja uma oficina, uma fábrica de doces, um escritório E você só vai começar a pagar o empréstimo depois de um ano Quando o seu negócio já estiver rendendo Tirar trabalho Esse é o maior compromisso que estou assumindo com você Pode ter certeza Ninguém mais vai embora de Mato Grosso do Sul por falta de emprego Porque no meu governo Quem quiser trabalhar, vai trabalhar Ricardo Baixa, governador Nossa terra vai brilhar E entrando no milênio novo, é um milênio diferente Nós estamos entrando no milênio onde... Diferente Nossos pais foram acostumados com a fartura A gente tinha aquela impressão que nunca ia acabar Você ia ser eterno E a nossa geração está tomando pé que não é eterno É finito Você acaba, se a gente não zelar, você acaba Então, sobrou para a nossa geração E você é o primeiro da nossa geração Que está chegando perto de assumir o Estado Isso é verdade Por isso a minha torcida A torcida da nossa geração Das pessoas que te conhecem Entendeu? Para que você assuma esse Estado E que a gente possa colocar uma mentalidade nova Por isso que eu gostei da renovação É a força da geração nova que está chegando aí Está na hora já de a gente começar a assumir com responsabilidade Não que eles não tivessem essa responsabilidade Mas eles foram acostumados de uma forma diferente Não, eu acho que tiveram responsabilidade Trabalharam bem, trabalharam mal Dependendo do enfoque que você vê Mas está na hora realmente de dar um outro enfoque É que o mundo mudou Mudou o mundo Mudou o mundo Essa mata nunca vai acabar Os peixes nunca vão acabar E a gente está sentindo que acaba Entendeu? Então, eu acho que isso é uma obrigação Para os nossos filhos Para os nossos netos Aí quando a gente fica assim Aquelas fotos Fala assim Olha, é vovô que batalhou aqui para a gente É vovô ao nível É vovô Ricardo não Nossa viagem não é ligeira Ninguém tem pressa de chegar A nossa estrada é boiadeira Não interessa onde vai dar Meu mato grosso do sul Nossa força vem da terra Verdes campos, céu azul Vai que o futuro te espera Meu mato grosso do sul Nossa força vem da terra Verdes campos, céu azul Vai que o futuro te espera A hora é essa Agora vai, tudo se encaixa Vamos votar para renovar Ricardo Baixa O povo sente O povo sabe O povo acha Para governar Vamos votar Ricardo Baixa Um homem inteligente Que pensa na gente Que cumpre o que fala É competente Tem ideias claras Sabe que a vida Tem que melhorar Pé firme no presente Olhos no futuro Trabalhando duro Um moço sério Sincero Seguro Ricardo Baixa Vamos lá Meu mato grosso do sul O povo acha Que cumpre o que fala O povo acha Eu tenho que ir Eu tenho que ir Eu tenho que ir